Eu quero lembrar todos os dias, Senhor, que me basta ser teu filho E eu vou ter todas as coisas no teu coração Eu vou me acostumar com tua glória, ó Senhor Não ver mais o brilho que tens ou me esquecer quem tu és Não anseio ter mais o que me faça te perder Só o que me atrai a ti é ser mais do que eu possa ter Teu filho e nada mais imagem do amor que és Como desejo teu altar Mas preciso lavar teus pés Só quero ser teu filho, Senhor, e nada mais Não vou me acostumar com tua glória, ó Senhor Não ver mais o brilho que tens ou me esquecer quem tu és Não anseio ter mais o que me faça te perder Meu Deus Só o que me atrai a ti é ser mais do que eu possa ter Teu filho e nada mais imagem do amor que és Como desejo teu Deus Como desejo teu altar Mas preciso lavar teus pés Eu prefiro te ouvir e ninguém me achar Eu prefiro te ouvir e te ouvir e ninguém me achar Eu prefiro te ouvir e ninguém me achar Teu filho e nada mais que imagem do amor que és Como desejo teu Deus Como desejo teu Deus Meu Deus Eu prefiro te ouvir e ninguém me achar Eu prefiro te ouvir e ninguém me achar Eu prefiro te ouvir e que希 sending people Teu filho e nada mais Teu filho e nada mais Eu prefiro te ouvir... Eu prefiro te ouvir. Obrigado.